Bom, eu só queria mesmo dizer parabéns ao pastor Caio Fábio por todos os seus vídeos, por todas as palestras que eu tenho visto no YouTube ao longo de muito tempo. Realmente, somente isso mesmo que eu queria dizer. Parabéns pela clareza com que fala e, ao que me parece, um autoconhecimento assim invejável, invejável no bom sentido, louvável. Realmente, meus parabéns. Ei, Jeremias, muito obrigado, meu irmão, pelo carinho e que Deus te abençoe e faça a luz dele transbordar e se manifestar sobre a sua vida e sobre todos nós. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Jeremias. E você, amigo, amiga, mande o seu vídeo como Jeremias fez aqui para nós, usando esse número de WhatsApp que está aqui, anote e envie. Eu estou esperando que você faça isso. Eu estou esperando que você faça isso.